Em Amazonas, próximo a Urucurituba Estamos com boa velocidade, sendo empurrados pelo rio Estamos com a Urucurituba Estamos com a Urucurituba Os rios vão sendo derrubados nesta margem Nós estamos em uma curva, o rio faz uma curva esquerda Ele vai solapando a margem e vai ossoreando do outro lado, fazendo o serpenteamento do rio Então a velocidade do rio nessa margem é maior, melhor para a gente navegar na descida E aí 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 E aí